Agora você vai escolher a sexta mais bonita. Que tal essa aí pra começar? E essa agora? Sorte ou precisão? Mais uma de longe. Foi no último segundo do jogo, hein? Outra bola ia saindo, o jogador troca de mão e arremessa de costas do canto da quadra. Que tal? Mais um contra-ataque rápido, a bola vai sair, o jogador gira o corpo no ar, não bota o pé no chão fora da quadra e faz a sexta por trás da tabela. Incrível! Acompanhe agora no replay, que lindo! Então, qual a sexta mais bonita?